E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês alguns recursos que existem no Android 6.0 que são extremamente úteis e que você não vai encontrar em Androids anteriores. Um recurso muito legal que está presente no Android 6.0 é quando você clica aqui no botãozinho, ou aperta o botãozinho, melhor dizendo, de aumentar e diminuir o volume do seu Android, aparece esse menuzinho aqui. Se você observar, você vai ver que tem essa flechinha pra baixo. Deixa eu voltar aqui. E nessa flechinha pra baixo, libera alguns recursos, como por exemplo, aumentar e diminuir o volume da música que vai tocar no seu smartphone ou no vídeo que você vai assistir, tá? O som de vídeos e músicas. Também o volume aqui do alarme e também o volume, o toque do seu celular. Se deixa no modo de vibração ou no modo toque. Então isso não estava presente em Androids anteriores e esse recurso é uma mão na roda. É como se fosse aquele mixer de áudio do Windows. Então agora tem no Android e ficou muito legal. Outra coisa muito legal é um modo que a Google implementou no Android 6.0, que vai ser presente também no Android 7.0, que é o modo 12. É um sistema inteligente de economia de energia. No meu caso, que já está ativado, eu posso vir aqui e tem aqui otimização de bateria. Você pode otimizar a sua bateria e tem também aqui economia de bateria. Você pode ativar esse modo e aí sim a economia vai ser gigante. Aqui ele explica como funciona para ajudar a melhorar a duração de bateria, o utilizador de bateria reduz o desempenho e os limites de vibração ao dispositivo, serviço de localização e memoria dos dados de segundo plano. Então ele deixa somente o essencial rodando e isso faz uma diferença enorme. Esse celular que já tem uma bateria que dura bastante, usando esse modo aqui dura um dia a mais talvez. É realmente um modo muito interessante. Nesse Android está presente um recurso bem simples, mas que pode ser bem útil, que é programar, ligar e desligar. Então você escolhe aqui o tempo que você quer que o celular desligue e também ligue. Por que é útil isso aqui? Porque normalmente durante a madrugada você não está usando o celular e daí ele fica consumindo bateria de forma inútil. Às vezes fica chegando notificação de madrugada, de Facebook, WhatsApp, YouTube e vai consumindo a sua bateria. Quando chega de manhã você tem ali 10, 15% a menos ou até mais. Então isso aqui é bem interessante porque você vem aqui programa para, sei lá, uma hora da manhã desligar o celular. E seis horas da manhã ligar de novo. E daí seis e meia, sete horas ele vai despertar. Então nisso você economiza um monte de bateria. É um recurso bem inteligente. E por último, o recurso download turbo. Esse recurso sim é muito legal. Então está aqui, baixa arquivos grandes acima de 20 MB, sei lá, um arquivo de 1 GB, 2 GB. Usando a sua rede Wi-Fi e também o seu 4G e 3G ao mesmo tempo. Então ele vai utilizar a sua rede de casa, né, Wi-Fi, mais o seu 4G para baixar um arquivo. Então o seu arquivo vai demorar, sei lá, uma hora para baixar, ele vai baixar em meia hora, por exemplo. É muito interessante esse recurso. Vem aqui, clica em ligar, ele vai exibir um íconezinho diferente lá na barra. Quer dizer que o modo turbo está funcionando. Lembrando que esse celular aqui é o UMI Touch, um celular que roda o Android 6.0 puro, tá? Não existe nenhuma modificação aqui. Tudo que está aqui foi feito pelo próprio Google. Então são recursos que o Google disponibiliza, tá? Muito bacana mesmo. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí